Olá galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, devido aí a pandemia, devido a esse vírus aí que tá, enfim, tá no nosso meio, infelizmente, eu tive que parar com as lendas na madrugada, até pra preservar os amigos que gravam comigo, e eu também, galera. Então hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês, que eu já queria fazer há muito tempo, só que agora eu achei essa oportunidade de fazer, que são cinco vídeos de aparições de fantasmas, galera. Eu acredito que vocês já viram vários vídeos assim, só que eu vou estar narrando de um jeito diferente pra vocês. Então são cinco casos de sobrenatural e espero que vocês já vão se inscrevendo nesse canal, deixem um like e se gostarem desses cinco vídeos aí, se gostarem desse tipo de vídeo, eu posso estar trazendo aí nos vídeos de quarta-feira que não tem vídeos, na verdade. Quarta-feira não tem vídeo, então eu quero trazer pra vocês esse conteúdo. Então já vai se inscrevendo, galera. O meu WhatsApp vou deixar aqui embaixo pra vocês me mandarem contos, pra mim tá contando aí nos vídeos de sexta-feira e espero que vocês gostem. Inclusive, galera, eu tô gravando esse vídeo agora, agora mesmo. Hoje que é terça-feira que eu tenho que estar postando vídeo aí pra vocês, que é de lenda, mas enfim, galera, pra preservar os meus amigos aí, me preservar e respeitar também as outras pessoas, não estou saindo de casa pra gravar lendas. Eu tenho uma lenda gravada já com a minha mãe, galera. Só que assim, ó, eu não postei ainda porque saiu do controle, ficou muito pessoal, mas se vocês comentarem aqui embaixo pra me postar esse vídeo, talvez semana que vem aí eu traga pra vocês. Então, sem muita relação, vamos aí pra ver esses cinco casos de assombração. Então vou começar agora, galera, contando aí pra vocês cinco casos sobrenatural. A gente vê aí que é uma câmera de segurança, galera, e olha o que que ela filmou. Tem aqueles que não acreditam, tem aqueles que acreditam, então pra quem acredita, como eu, isso aí é inacreditável, galera. É interessante isso aí, é interessante. Agora vamos para o segundo caso, que é o quarto caso aí, que é interessante. Isso aqui é uma, deve ser um, esses prédios aí, apartamentos, e na câmera aqui, olha o que vocês estão vendo, pessoal. Isso aí não tem, assim, ó, como descrever a sensação que deve ser de tu estar assistindo e as pessoas que moram aí deve ser mais complicado porque eles viram. Isso aí está em todas as voltas aí, galera, está repetindo mais uma vez aí, é inacreditável, galera. Olha só, dá pra ver que acho que é uma, eu acredito que é uma menina, comenta aí embaixo. O que vocês acham? Agora vamos para o terceiro caso, terceiro vídeo aí, inacreditável, galera. Imagina só, pessoal, vocês estão aí, está de dia, pelo, ou noite, não, deve ser de noite, eu acho. Porque está, acho que é visão noturna. O cara ali de boa, ali, caminhando, de boinha. Isso aí é uma coisa que tu jamais vai, jamais tu vai esperar o que vai acontecer. Olhou para um lado, olhou para o outro. E aí, ele decidiu entrar aí, olha só, galera. Que susto esse cara aí levou. Ele deve estar correndo até hoje. Eu, no meu caso, iria estar correndo até hoje. E olha o que é inacreditável, galera. A porta se fecha, amor. Isso aí é surreal. Vai dar o replay aí de novo. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, aí vai de cada um. Mas, eu acho que ele não estaria ali brincando com isso aí, né, pessoal. Olha o susto que ele levou, meu. Quase caiu ainda. Se fosse uma coisa armada, eu acho que ele... Iria ficar mais encenado, sei lá, pessoal. Isso foi dia... Foi 2016. Duas horas da manhã, eu acho. Porque ali tá como se fosse duas horas da manhã. Olha lá a sombra lá. Meu amigo. Agora vamos aí para o segundo caso, segundo vídeo. Galera, olha só. Isso aqui eu acho que é uma fábrica de ser um escritório, alguma coisa de escritório, alguma coisa que guarda... Eu já vou dizer para vocês, pessoal. Eu, assim, ó... Não sei. Eu não acreditei nesse vídeo. Vou dizer real para vocês. Eu não levei muita fé. Não levei muita fé. Mas, tem quem acredite. Estou sendo real aqui nos vídeos, galera. Estou fazendo aí uma reação com vocês. E, olha que sinistro. Isso foi em 2015. Aqui no horário seria meia-noite. Desculpa, meio-dia. Porque o que que acontece, galera? Sabe por que eu não acreditei muito nesse vídeo aí? O que tá ali... Ali dá para... Não sei se vocês entenderam. Pode ser, acho que é um... Um visto terrestre, alguma coisa desse tipo aí. Né? Então, por que que não filmou ele já... Ele chegando ali? Eu achei meio sinistro. Eu achei meio... Meio sinistro. Não sei. Eu não acreditei. Mas, se vocês acreditaram, comentem aí que vocês acharam. Agora, vamos para o primeiro caso. Esse aí é de arrepiar, galera. Esse aí é de arrepiar. O que aconteceu em 2017. A 19 horas e 12 minutos. Imagina assim, tu tá de boa ali, dormindo. Relaxando. Tranquilo. E aí acontece a parada aí. E aí acontece a parada aí. E aí acontece a parada aí. Olha só, galera. Caraca, mano. É sinistro, é sinistro. Olha o susto que o cara levou, mano. Só que eu achei interessante nesse vídeo aí, galera. É que assim, ele deve ter gritado, ele deve ter feito um fiasco ali. E o cara, o outro, nem se despertou nada. Eu acho que no meu caso, eu acho que no meu caso, o que eu faria, eu já chamaria quem tá do meu lado, acho que todo mundo faria isso. Então é um vídeo de se... é um vídeo aí de... Suspeitar, tá ligado? Suspeitar, tá ligado? Eu não levei muita fé também. Eu não levei muita fé, porque senão ele iria gritar, o outro já iria se acordar. Eu não sei qual é que é. Então esses são os cinco vídeos aí, reagindo pra vocês, galera. Se vocês gostaram, se vocês gostaram, comentem aí se vocês querem mais e trago aí pra vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.